Olá meu querido irmão, querida irmã que acompanha a partir desse momento o nosso programa Encontro com a Palavra está começando e nós pedimos a Deus que através deste programa e da meditação da Palavra que aqui será proclamada abençoe o seu dia, abençoe o seu trabalho vamos iniciar então o nosso programa nesta sexta-feira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, amém e o texto que nós vamos ouvir é da carta de São Tiago no capítulo 5, de 9 a 12 abra o seu coração para acolher esta mensagem, para acolher esta palavra enquanto nós vamos proclamar, você vai pedindo, Senhor, fala comigo eu quero entender o teu desejo para a minha vida leitura da carta de São Tiago Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados eis que o juiz está às portas Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram ouvisteis falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento antes que o vosso sim seja sim e o vosso não, não então não estareis sujeitos a julgamento palavra do Senhor, graças a Deus sim, sim, não, não que o vosso sim seja sim que o vosso não seja não e no Evangelho nós ouvimos até algo um pouquinho maior que passar disso vem do maligno nós precisamos ser homens de palavra nós precisamos ser pessoas de palavras, homens e mulheres que tem um compromisso que tem um compromisso com o próprio caráter com a sua origem, com a sua história e por isso dizem palavras verdadeiras mas nós também precisamos ser homens e mulheres de palavra da palavra verdadeira que é Jesus Cristo porque nós somos seus seguidores e com o Senhor não existe pacto com a mentira o texto de São Tiago também nos orienta que não existe necessidade de juramentos nós não podemos, nem precisamos não há necessidade para quem é de palavra para quem é da palavra verdadeira para quem tem uma aliança com o Cristo palavra, não há necessidade de fazer juramentos seja pelo céu ou pela terra seja por um bem material ou por um bem espiritual seja por uma pessoa ou por um espírito não há necessidade a nossa palavra que está de acordo com a palavra do Senhor já é suficiente isso é uma questão de fé é uma questão de índole é uma questão de personalidade vamos gravar no nosso coração encerrando esta semana aqui do nosso programa Encontro com a Palavra vamos guardar no coração este desejo, este propósito o afastamento da mentira e a aproximação o apego à verdade e assim o nosso sim será sim e o nosso não será não as pessoas acreditarão em nós não haverá dúvidas e o Senhor está conosco o Espírito da verdade o Espírito que ensina toda a verdade fundamenta e respalda a nossa palavra que o Senhor te abençoe um final de semana cheio de saúde cheio de alegria um bom descanso e boas atividades também e na sua comunidade na sua paróquia uma celebração que te anima que te torna forte Deus te proteja de todo o mal Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém